Bom dia! Sejam bem-vindos ao Beauty O'Clock. Depois de muitas dicas de beleza, eu achei por bem dizer ou vir-vos anunciar aqui as dicas de não beleza. Ou seja, vamos falar de coisas que vocês não devem fazer e que são vistas aí pela rua muitas vezes e até em celebridades, porque não? Porque em todos os Oscars e Passadeiras Vermelhas nós vemos sempre alguém com uma maquilhagem que não é muito adequada ou que tem alguns erros que se calhar não foram pensados ou que até são imprevistos, que acontecem, mas que às vezes caímos na tentação de reproduzir só porque é uma celebridade e então vamos evitar fazer essas coisas. A primeira coisa que eu vos posso dizer é não escolham uma base que não é do vosso tom, a menos que o vosso pescoço, os vossos braços, os vossos ombros sejam de um tom diferente do da vossa cara e aí sim podem escolher um tom um bocadinho mais escuro para entrar em harmonia numa coisa e outra. Porque usar uma base com um tom bastante escuro, que não é o vosso ou até mais laranjado assim, não é de todo apropriado, não fica bonito e não é porque vocês querem ficar mais morenas mas que vão ter a cara escura e os braços mais claros ou o decote mais claro, isso não fica mesmo nada bem. Segundo erro que é muito visível por aí, excesso de blush. É a tal frase do blush e bondade tem de se ter peso e medida porque senão acabamos por parecer um palhaço, tanto na vida real a nível da bondade como na vida real a nível do palhaço e nós não queremos que a nossa vida seja um circo, tudo bem que pode ser uma animação, mas não precisa de ser um circo, por isso o blush também deve ser bastante bem doseado e não fazer, ou mesmo que gostem de muito blush, ou de um blush muito colorido, devem evitar que ele fique com aquela risca marcada, que convém esfumar um bocadinho, mesmo que gostem de uma cor um bocadinho mais acentuada. Terceiro erro na maquilhagem são os chamados, quer dizer, eu pelo menos chamo, não sei se há mais alguém que chama, os chamados airliners. Nós, o airliner, agora já ia dizer, o airliner não é fácil de fazer, eu acredito que não. O airliner não é fácil de fazer, exige prática, exige treino, mas ele é bonito se for mesmo bem chegadinho à raiz das pestanas. Não é muito bonito ver-se um airliner que tenha a raiz das pestanas preta, depois ver-se um bocadinho de pele e logo a seguir ver-se o risco. Não é bonito ver isso, convém que ele, é preferível ele ser fino, ou até mesmo grosso, mas estar bem chegado à raiz das pestanas, do que ter aquele intervalo de pele, não fica mesmo nada bem. Portanto, às vezes é preferível nós fazermos o airliner invisível, ou até por dentro da linha d'água, quando não temos muita prática, do que estarmos a fazer um airliner assim todo corrido. Há quem estica até a pele, mas depois quando tira o dedo, ele fica todo tremido, ou vê-se a pele ali no intermeio, e eu acho que isso não é nada bonito de se ver. Estamos de terceira, quarta, a próxima. A próxima dica que eu vos posso dar é, se não sabem colar pestanas falsas inteiras, ou ainda não sabem bem como é que isso faz, ou não se sentem à vontade com elas, colem pestanas falsas, mas só do meio para fora do olho, e isso vai ficar muito mais elegante, fica muito mais subtil, e não estão a cometer um erro de ter, por exemplo, as pestanas postas ao contrário, em que elas são mais compridas no centro e mais curtas na ponta, ou então que comece a levantar e depois vocês estejam a fazer uma figura ridícula à frente de alguém, e terem de alguém dizer-vos que estejam pestanas colar. Isso não é bonito de se ver. E aí eu acredito que seja também constrangedor. Depois, assim mais erros que eu vos possa dizer, é a nível do corretor de olheiras. Esteve muito na moda o contorno com a iluminação, mas acima de tudo temos de esfumar tudo aquilo que nós fazemos, vermos riscos de corretor e depois o iluminador, ou depois o contorno, também não é coisa mais engraçada de se ver, não é harmonioso, portanto, se nós tivermos uma maquilhagem bem esfumada, bastante trabalhada e subtil ao mesmo tempo, acaba por ser muito mais elegante do que sabermos que aqui está o corretor, e que o corretor vem quase até à maçã do rosto. Passando agora para as sobrancelhas, eu sei que é um tema que eu abordo bastante, mas elas realmente têm muita importância e já não estou a falar em definir, ou em escovar, ou em fixá-las. Eu já estou a falar em limpá-las. Eu sei que é normal nós quando espalhamos a base ou o pó, é normal nós passarmos aqui em alguns polinhos, mas por favor, limpem as sobrancelhas, mesmo que não as queiram preencher. Não é nada bonito, nós vemos restos de base, restos de pó nas sobrancelhas, elas depois ficam acinzentadas, ou então até mesmo beige, e isso não é nada bonito de se ver. A vossa maquilhagem pode estar perfeita, a nível de olho, a nível de blush e tudo, mas depois tem as sobrancelhas acinzentadas e não fica nada bem. Agora, passando para a zona dos lábios, há duas coisas muito importantes que eu não acho nada, nada, nada bonito de se ver. A primeira é quando as pessoas querem iluminar o arco do cupido, ou o contorno do lábio superior, para fazer o lábio parecer mais cheio, mas fazem-no de uma forma muito errada, que é iluminar todo o bolso, e não iluminam o arco do cupido, nem o contorno. O iluminador, se o querem utilizar, é mesmo para ser feito no contorno, ou ligeiramente acima, mas nem convém ter muito brilho, muito glitter, convém ser sutil, e não convém nada pôr no bolso, porque isso só vai estar a chamar a atenção, principalmente se não tiverem a depilação em dia, se é que me faço entender. A segunda é a geneira, digamos assim, quer dizer, há muita gente que gosta, é muito feito nas redes sociais, e por outras grandes youtubers e gurus, mas quando nós estamos a filmar é uma coisa, quando nós estamos ao olho nu, a coisa é completamente diferente. O contorno à Kylie Jenner, ou essa pessoa que vocês sabem, eu posso deixar uma foto depois para vocês verem, é muito engraçado de se ver quando nós estamos a filmar, para vocês terem uma percepção melhor daquilo que nós estamos a fazer, mas quando nós estamos perante outra pessoa, é muito estranho. Basicamente, se eu tiver uma pessoa à minha frente, com os lábios desenhados no russo, eu vou estar a olhar assim fixamente, para a boca dela, e eu acho que nem me vou focar naquilo que ela está a dizer. Portanto, se querem falsear, se querem ter os lábios um bocadinho mais grossos, façam-me um bocadinho acima, não façam muito acima. E pronto, estas são as dicas de como não ir para a rua maquilhada, a parecer mal. Eu espero que tenham gostado, que este vídeo tenha sido útil para vocês. Já sabem que eu conto convosco na próxima segunda-feira, para o melhor despertar da semana. Um beijinho grande e até lá! Tchau!